A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando o bruto fez uma jura de sangue a Zeus e traiu o rei dos deuses mais tarde, as fúrias entraram em ação rapidamente. As irmãs perseguiram Briareu implacavelmente. E quando capturaram a criatura, torturaram-a sem piedade. Pois as fúrias achavam que a morte seria boa demais para esse perjuro. Briareu dos Hecatonquiros tornou-se um exemplo para todos. Um símbolo especial para quem pensava em quebrar uma jura de sangue a um deus. A CIDADE NO BRASIL 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 O braço que vem com os homens Eu sou prostu pai A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E essa prep bota aleluia Parece confuso, Kratos. Não consegue lembrar dos nossos momentos especiais. Parece que Kratos deu no coro com essa tia aí. E aí? É uma coisa que você quer que você tenha. Eu quero que você tenha. Sai de mim, satanás! Nossa senhora! Eu acho que foi um erro isso, entendeu? Eu acho que ela não queria quebrar minha coleirinha, tá ligado? Mas foi burrice dela, entendeu? Saca? Ae! Bom, só desviar aqui. Tipo, foi quase que no... Parece muito que é uma CG, tá ligado? O gráfico tá realmente foda, pessoal. Eu disse que tava um pouquinho enferrujado. Melhor que eu posso oferecer, cara? Como é que você fala isso? Como é que você fala isso? Toma aí na cabeça, palhaço. Eu acho que é louco o cheiro que vai miserável. Âラro da 10, rapaz km. Valeu, vamos lá. O memory do crime é difícil, né? Não consegue morrer. Olha lá, senhor! Até porque o jogo se passa antes do God of War 1, eu sei que eu estou gostando pra caramba dessa dublagem, cara. Bom, vamos matar esses mosquitinhos aqui. Eu não gosto de Pernilong, entendeu? Eles dão umas bolotinhas que não são muito legais de ficar coçando, sabe? É um bagulho estranho. Falando que a Ares é um tolo, a Ares quer me quer do lado dele porque ele sabe que eu sou foda. E você, você não devia estar enchendo meu saco, vadia. Me respeita, espartano aqui, entendeu? Medidor de raiva cheio. Tá, parece que eu fico mais forte quando eu estou com medidor de raiva. Vamos ver o que acontece aqui. Eu não tenho meu comum preferido, que é o L1 e o quadrado. E tipo, não tá ruim, mas tá legal. Bora descer o cano nessas porras todas aqui porque tá foda, cara. Nossa, mano, na moral, o gráfico do jogo tá muito foda. Sei lá, tipo, não tá muito diferente do God of War 3, mas pra mim tá muito foda mesmo. Tem muitas melhorias e dá pra gente ver isso daí de longe, tá ligado? É só tu ter jogado eles que tu percebe. Cadê? Cadê o bicho? Cadê o bicho? Quero sentar uma corrente no bicho. Ah, me erra. Quando eu estou preso, ela vem querendo ser moda foca from hell. Mas quando a gente tá de frente a frente, sem ó... Os dois tão jogando juntos, ela não quer. Tá errado isso daí. Iiih, tá sendo picado. O pernilão vai... O pernilão vai fazer a festa, vai espalhar o sangue, espalhar o cérebro. Caralho, viu? Puta que páreo. Não acredito que eu estou jogando isso daqui, galera Na moral R1, R1 pra agarrar o inimigo Vamos dar um abraço Olha que da hora Eu posso segurar ele aqui Vem aqui, cachorrinho Tá na coleira Bom, vamos Vamos fazer um combo aqui Posso pegar esse daqui Aí eu ponho esse daqui Aí eu ponho Eu quero pegar o bicho A gente puxa esse daqui E aí a gente Faz o combo básico Quadrado, quadrado, triângulo Todo mundo que gosta de God of War conhece o combo básico Vamos lá, vamos lá Vamos pegar mais um palhaço aqui E a gente manda pra cá E manda pra lá Zaz, zaz Selvagem, nossa, cara Tá muito foda Na moral, eu gosto muito de God of War, cara Gosto demais Se você quer comigo Eu não sei, mas eu acho que nesse rolamento aqui ele tá meio lento Não é normal, sei lá Às vezes não é costume mesmo E, nossa, cara O efeito da espada tá muito poderoso Deixa eu até ver aqui qual que é a espada Lâmina do caos Lâmina do caos É porque no God of War 3 já é Blades of Exile As lâminas do exílio Na versão traduzida e tal Esse bicho quer com o que comigo, velho Eu sou... Nossa, velho Vamos, vamos, vamos dar um abraço nesse daqui E mandar um pra cima do outro Fazer uma rebelião Eu quero pegar um flumhel aqui Eu quero pegar esse daqui Cadê? R1, R1, R1 Vamos arrancar a cabeça Arrancar a cabeça É gostoso, entendeu? Sadi ensinou pouco pra mim Vamos ver se eu consigo chegar nos 40 hits Porque vai ser legal se eu chegar nos 40 hits Será que... Ó, 38 Sobrenatural, velho Na moral, tô... Piques de Winchester Entendedores entenderam Entendedores entenderam Bom, vamos matar esses carinha Que já deu o que tinha que dar, né, galera Na moral Na moralzinha Mandar você pra vala Já te deu o que tinha que dar Arrancar a sua cabeça Você não merece viver Esse pernumão aí tem dengue Você vai morrer tentando ser livre Não, tipo, ela tá tentando fugir de mim Só que ela espera Fica esperando aí os caras me atacar Pra poder... Pra poder invasar Eu nunca entenderei esse tipo de coisa Bom, bora por aqui A gente tem que pegar essa... Essa mulher aranha Ela é amiga do homem aranha, tá ligado? Nossa Ouve a dublagem dos caras O cara, calha a boca Bom Bora subir aqui Deixa eu abrir esse baú aqui O método de abrir o baú Tá bem mais eficaz Tipo, você não tem que ficar apertando Só dá um murro, tá ligado? O baú já vai pra vala Vamos subir aqui Que a gente tem trabalho pra fazer Você pode... Ah, tá Eu não vou deixar as dicas aqui Porque nunca joguei Mas às vezes tem coisa nova aqui, entendeu? E... Sempre é bom A vadia Opa, que espada é essa daqui? Espada Uma arma de vez Igual a patruz dos inimigos Quando é... Tá, bora Isso daqui é uma coisa bem normal Igual no bairro dentro Você pode tomar arma De certos inimigos e tal Boa, mas agora eu quero... Quero, quero, quero ver O que é que vão vir pra mim Essas porrinhas aqui comigo não dá nada, não Nossa, velho Foda, foda, foda E a gente... Aqui a gente tem que focar Não tomar golpe, tá ligado? Porque se tomar dano pra esses bichos aqui É fim de picada Dá uma rage Fofão limpo A gente abriu o cara no meio Cara Agora fora dá uma sensação muito foda Abrir o cara no meio Arrancar a cabeça dele Esse tipo de coisa aí é muito foda E essa mão aí Essa mão peluda Essa é que vocês não entendem Bom, não tem uns pernilongos aqui Nada com o que se preocupar Entendeu? Tudo sob controle Será? Será que eu estou... É, tá, estou selvagem Kratos estava mostrando o instinto dele O lado... O lado selvagem dele Vamos ver como se sai contra o Zecatónkiru 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 Ah, que delícia Que delícia Meu Deus Sedução Nossa, que porra é essa, velho? Nossa, deu até agonia aqui em mim, velho Vai se foder Nossa, parece aquela luba, tá ligado? De lava-louça amarela Que tu enche com ar Só que isso daí é um tumor Acho que fora isso É um tumor Só isso Ah, vamos ver aqui Que o seu irmãozinho aqui é comigo Nossa, velho Não parece uma mão Parece outra coisa E é uma coisa bem... Desinteressante Bom, bora... Só bater na... O cara se segura O comum Todo recanizante tem esse tipo de monstro aqui A gente trata assim Eu vou vir aqui pro ladinho Aí eu venho pro outro Aí eu venho pro outro Aí eu venho pro outro E o filho da puta me pegou Como você me pegou, mãe? Mano, mano, mano Como é que você me pegou? Toma espadada pra deixar de ser palhaço Nunca, nunca vi O cara tá se achando aqui o fodelão Pica das galáxias Mano, aqui no meu canto não cola Eu sou o God of War Eu sou o Kratos Sou o Deus Sou o cara que vai matar Zeus Ainda no futuro Porque se não é que é antes, né? É foda, é foda Ai, meu Deus do céu Tô igual uma lombriga doida em mim Bora Bora, bora Tem seu cano Que você não tem moral não, bicho Lombrigoso Puta, eu morri Beleza, tamo aqui de volta com o lombrigoso A gente tem que matar ele Antes de eu tomar no cu Porque, tipo, é foda, né? Foda que o lombrigoso Olha isso, velho O lombrigoso tá sinistro Ah, desgraça Vem, vem Vem Toma na cara Toma na cara Pra deixar de ser palhaço Aê, boa, galera Boa Agora Levanta a mão pra cima Faz a Genk Dama Porque o bagulho tem que ir Eu não posso morrer com esses bichos, não Ai, caralho Ai, caralho Será que ele vai vir aqui? Aê, me livrei de uma Bom, acho que ele não vai, coisando Vamos Vamos descer Descer a espadada nele, velho Não vamos deixar essa porra respirar, não Ah, pegou em mim, porra Não é pra pegar em mim, desgraça Filha da mãe, velho Ó, meu life tá na metade Ah, vamos morrer assim Ele fica se jogando igual uma lombriga doida Vai, 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 vai Isso, isso Firaqueja, amigo R1 Aê Não, eu acho foda que, tipo assim O Kratos tem uma força do caralho, né Puxar um bicho desse daí Kratos definitivamente É um dos Boss, não Um dos personagens De Recon Desk Que eu mais adoro, cara Ele é muito foda Ele vai virar o mundo Mano Tem como falar que isso não é foda? Tem como falar? Não tem como falar, cara Puta que pariu agora fora da Relos Vai, toma na cara aí Pra deixar de ser palhaço Acho que você errou, palhaço Você fodeu Você fodeu Toma na cara aí Pra deixar de ser palhaço Aê Vou ficar aqui Aqui essa espadadinha não pega, né Ah, toma Não, tu Ai, carai Ai, carai Será? Vamos descer a linha dentro, cara Não dá espaço pra essa porra, não Aí, é só Puta Puta prostituto pago Vamos, vai Toma na cara Toma na cara Toma na cara Puta que pariu Deixa eu voltar pra cá Porque meu buraquinho aqui É mais confortável Mas Menos perigoso Vai, cara Cadê, cadê Ai, tô aqui Puta que pariu Boa Fugiu O Sr. Vesguinho Errou aí? Errou? Errou? Toma na cara Pra deixar de ser palhaço Nossa senhora Essa porra ainda vai me matar Ah, como é que você fez isso daqui? Toma no Ó, o cara já viu que ele quer vir aqui Tirar com a minha cara Quer entrar aqui no meu bequinho É assim, hein É assim, né Então bora lá Bora descer o cano Vai, vai Vai Na sua cara Vamos ver agora Quem é fodelão Vamos ver Vai, vai, vai Corta a própria cabeça Corta a própria cabeça Aí sim, galera Sangue no lento, cara Agora a 4 é muito foda, mano Nossa, cara Eu mal vejo a hora De poder pegar o jogo completo aqui E tá mostrando pra vocês, cara Agora a 4 é foda A gente não pode, né Então beleza Vamos ver se no final da demo Você vai falar isso daí Vadia Eita porra Uh, jump Tô deslizando Mas é Tô surfando Ah, carai Eu só tenho que acertar os lugares Eu só não posso cair em um lugar Com essa porrinha aqui na frente Que aí eu perco o life Bom, agora eu quero ver minhas biates aqui Cadê minhas vadias Eu ia biate mesmo, tá ligado? Você fala biate Estilo carioca de dizer Zoeira, galera Deixa eu vir aqui O registro Blá, 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 blá Nada que me interesse Eu quero sangue, entendeu? Bora lá O tijolo que dá pra você subir brilha, tá ligado? Não tem dificuldade nenhuma aqui 100% linear Nunca terminou reclamando Agora fora Ele é um jogo mais Tipo Mais linear Mais facinho, tá ligado? Não tem puzzle difícil Tá, mas como é que eu subo ali, amigo? Dá pra ensinar como é que eu subo ali? Bora subir ali Como é que sobe? Será que é se eu dar a voltinha aqui? Como é que é? Como é que é? Eu quero subir ali, caralho Será? Aí, agora Agora eu acho que vai Agora eu acho que vai Boa, pingu Bora Vai Nossa Bora aqui, bora lá Andar no esgoto Esgoto sempre é um lugar Bem agradável de se estar, né? Dá um chutezinho Pé na porta, solta na cara Coisa mais normal do mundo Nossa Olha lá embaixo, galera Dá pra ver as estradas, mano Não, na moral Será que eu consigo mostrar? Olha ali no cantinho Nossa, mano Foda Foda pra caralho God of War Meu Deus Nunca me desaponta, cara Deixa eu dar um pulinho aqui Um jump Escalar aqui Nossa, coitado desses malucos aí Vixe Eu acho que o cara vai virar um pouco de polenta Tá ligado? Tipo Polenta de sangue A polenta sanguinolenta Até rima Deixa eu pegar aqui um pouquinho de life, né? Life é sempre útil Agra dos Brody Será que dá pra quebrar isso daqui? Eu quero causar um pouco isso, cara Não, não dá pra causar Que porra é essa que não dá pra causar? Tem aqui Ih, ó Já tem esses esquisitices aí Ah, tem orb aqui Vamos pegar aqui Os red orb Sempre útil, né? Será que dá pra Fazer algum upgrade já? Deixa eu ver aqui Vamos botar tudo Acho que não vai dar não Não deu não Não deu não Bora Puxar aqui a alavanquinha Alavanquinha Óbvio que aqueles bichinhos ali vão sair, né? Óbvio Genial Mas eu não preciso Eu não tenho muitos problemas com isso Porque eu sou o deus da guerra Não, tá Eu não sou o deus da guerra Eu sou quase o deus da guerra Ih, mas eu manjo Eu manjo das putarias, entendeu? Eu manjo das artes Eu manjo das artes do domínio pessoal De cortação de cabeça From Hell Nossa, e o cara O arrombado me acertou Filha da macaca Nossa senhora Não Ah, como é que eu saio daqui? Sai de mim, ô satanás Aí vamos, vamos tacar ali E aí a gente bate com o cara ali Nossa, mano E disseram, e disseram que o Kratos não era Eu falo Kratos, tá galera? Só pra quem não conhece o canal Eu falo Kratos, entendeu? Eu falo português Não, eu falo português Do Brasil mesmo Me... Opa, que que é isso? É o Renegã? Não, não é o Renegã Deixa quieto Ó, mano Sentindo fortes evidências Que estou Renegã Bom, bora puxar aqui Vamos lá, vai Trabalhando muito Academia pra quê? Academia pra quê? Vai, 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 vai O negócio agora é puxar corrente De... De... De portão Da Grécia Isso daí é a Grécia? Sei lá onde é que é essa porra Uh, aham Muito, muito calmo Ixi É cutscene, né? Não, não é cutscene Caralho, isso não é cutscene A mulherinha tá ali em cima Outro Renegã ali Parada aqui Tá fodida, galera Tá, tá, tá Sinestra Sinestra Fique longe Essa aí, vê quem vai ficar longe Eita porra Senhor irmãozinho Chegou de novo Não bastou tomar uma surra Vai ter que tomar outra É impressionante Ai, meu Deus Eu quero saber Que porra é essa? Essa mão de quem, afinal? Ah, desgraça Vai logo, vai, 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 vai Vai, vai, vai Não, não, não Esmagar não vai Nossa Nossa, o desgastado me derrubou Nossa, você pode ver que o Kratos Aqui ele tá Ele tá bem frangão, tá ligado? Tipo, não tá Igual o Kratos do God of War Do God of War 3 God of War 3 tá Ele tá Muito, muito Todo bombado, tá ligado? Tomando todo tipo O suplemento que existe Aqui não, aqui ele tá Bom Vamos arrancar essa cabecinha aqui Puxar a cabecinha do amigo aqui E Vai, bate nele Bate os caras Aí a gente já corta ele no meio, né? Mano, eu nem sei que botão eu tô apertando Eu sei que eu tô apertando Isso sim é um hack and slash de qualidade Ai, caralho Bom Cadê? Próximo Próximo Ih, caralho Agora veio Agora veio mosquito da dengue E esses homens porco Com mosquito da dengue na cabeça Legal Só tem Só não podem esquecer Que eu sou espartano, entendeu? Tenho anos de tradição O negócio aqui, galera O negócio aqui é fazer sangue e jorrar E ficar banhado em sangue, tá ligado? O Kratos, ele é vermelho Não é branco, não Todo mundo fala que ele é cinza A cinza de espartano O Kratos é vermelho Ele só é branco Quando ele tá sem praticar essas atividades Sanguinolentas Tipo essa daí Ele fica vermelhinho, tá ligado? Vai, dá licença O que eu tenho que fazer agora? Porra, mais uma onda? Essa porra tá de brinks Ai, cara É foda que agora eu tô com uma life muito fodida E eu não tenho nenhum poder, tá ligado? Tipo daqueles poder fodelão Tipo aquele Minha rage espartana e tal Eu tô tomando uma pauta, tá ligado? Nossa senhora, eu vou morrer Eu não vou morrer Eu não vou morrer, não vou morrer, não vou morrer Eu não vou morrer Vai, vai, vai na cabeça Na cabeça, na cabeça, na cabeça Toma na cabeça Toma na cabeça Ai, filha da mãe Morri? Não, não morri não Vamos pegar esse cara aqui Cortar ele no meio Pegar esse daqui E eu morri Não morri? Não morri? Como assim, galera? Galera, eu tô fazendo milagre, entendeu? Nossa, tá foda fazer milagre aqui E eu nem tô vendo pra que lado eu tô atacando Porque, sei lá, a visão tá muito longe Cortar esse no meio Cortar esse no meio Não dá pra cortar no meio? Que desgraça Vai você também Deixou eu cortar no meio também? Agora eu corto você Puto Puto Vai, mano Pelo amor de Deus Me fala que acabou Ou me dá um pouquinho de life, pelo menos Quem sabe a gente aquela que é a mesma H aí? Nossa, olha que bicho chato Nossa, olha a sainha do Kratos Não é uma visão muito boa de se ver Casa da guarda Tá bom, vamos ver o que tem pra apurar Aqui Puxa a manivela Tem que puxar tipo assim Gostei desse sistema de agarrão, tá ligado? Novo, é bem legal mesmo Agora eu acho que eu solto Porra Eu tenho que ir pra que lado? Eu pulo meu, você vai parar ali Eita porra Hum, tá Bom, eu tenho aqui um lifezinho de leve, né? Sempre bom Por que esse daqui ele não quebra no mundo? Eu quero que ele quebre no mundo, caralho Bagunçado assim não, cara Vamos ver o que que rola aqui Tá, galera Agora eu acho que eu sei o que a gente vai ter que fazer E vai ser legal Bora lá Bora lá Que a gente tem trabalho a fazer, entendeu? Mais um dia aqui na cidade de Espartano E eu errando aqui os pulos Marutamente Pular aqui E bora dar uma caminhadinha aí Botar na coleira O guinchinho aí Como é que é? Como é que vai ser? Ih Sempre tem Sempre tem um coitado Meu Deus Vai, toma, mano Que moral você tem pra querer falar comigo? Vocês vão ver, galera Ainda vou montar nesse ciclope Se todo o God of War O ciclope ele montaria, cara Não adianta Ah, me erra Nossa O que que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Aí vai tentar acertar a marretada em mim? Pô, cara Pensei que a gente era amigo Aí, desgraçado Me acertou ainda por cima Nossa Eu tenho que parar de esquivar na direção dele Já caiu? Como é que é? Tá tropeçando igual uma mula? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aê Agora sim Agora eu senti firmeza, entendeu? Vamos mandar esses bichos tudo pro inferno Com uma montaria sinistra Melhor montaria de todos os games É o ciclope Ou ciclope Ou o bicho de um olho só que depois eu vou matar Como vocês preferirem chamar Mas é esse bicho aqui Vai, vai Quebra tudo Mata tudo Mata tudo Mata tudo Jesus Eu não entendo o que esses porrinhas que ela quer comigo, cara Eles não tem nada Olha, ele não vai pegar o olho, não? Ele tá agradável Tá bom Voltando ao nosso trabalho de adulto, né? Temos Temos que pegar Puxar essa correntinha aqui Correntinha marota Bora Bora, 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 bora Tá Agora eu tenho que Pular ali? Como é que é? Opa, ali tem um Como é que Ah Tá Já me liguei no que eu tenho que fazer Agora a questão é Não seja por tempo Não seja Mano Essas mãozinhas aí Não tão me cheirando bem Tá ligado? Não tá me parecendo legal isso daí Não tá parecendo que elas são gente boa Que elas querem conversar Vamos quebrar isso daqui, né? Eu acho que não dá pra upar nada, não Bora se meter o pé daqui Porque antes que Antes que Deus rica Puta que pariu X Para Bora Quebra Glória ao Olimpo Nossa Esse bicho Que eu achei Ele age O Kratos vai salvar um cara? Lol Eu acho que você não terá pedaço Caralho Amigo de Zeus Esse daí, né? Bom saber Só eu que fico aqui Sem aliança com Deus nenhum Ah, toma Beleza Vou me tornar um Deus Vocês estão fodidos na minha mão também É, quem precisa de Deus? Bora, bora do seu cano, vai Ah, mas o bicho tá de sacanagem comigo, né? Ó, que Que nojento Mano, eu quero saber Que a Academia Quirtels faz, cara Eu vou começar a frequentar também Porque puta que pariu Olha o horror, véi O cara Tá basicamente um frango aí Mas não E não Mas aguenta esse bicho aí atacando Pô Ah, vai tomar no cu Agora 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 eu vou me fudir Se o cara for ficar Falando isso aí Eu vou ter que ficar pulando os golpes dele É isso mesmo? Ih, caralho Vai, toma na cabeça Toma na cabeça Toma na cabeça Vai, 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 vai Toma na cabeça Toma na cabeça Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem, vem, vem Eu quero ver Tu me chamar Ah, opa Assim não vale, né, amigo? Rasteira Rasteira é crime Rasteira é bully Eu quero ver Tu me chamar de amendoim Eu quero ver Tu me chamar de amendoim Quando o Crot te comer Você vai se fuder Não rimou, mas foda-se É assim que tem que ser Agora rimou Vai, vai falar que não rimou Bora puxar aqui Vai, 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 vai Detona isso daí, mano Ah, deixar de ser palhaço Não morreu? Ah, vai, toma Não, beleza Da onde veio isso daí Tem muito mais Ai, Deus Deixa eu dar uma Eeeh Como é que é? Não tem arco de apolo Como é que eu vou pegar ele? Ah, vai ficar soltando Essas gosminhas Olha, ficar mandando Mosquito da Denk É crime É crime biológico E até ela ainda treme Eu não vejo pra onde O filho da mãe tá Escroto Na sua cara Vem aqui, vem Vem, vem Toma aqui Toma aqui Pra deixar de ser palhaço Vai, 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 vai Fica fazendo esse barulho Com a boca, mano Vai se fuder Eu pulei, não pulei Filha da puta Me pegou, mas Nossa, vai tomar Nossa, vai tomar bonito, cara Não é possível Eu não vou Eu me recuso a morrer pra esse bicho Na moralzinha Ah, na cabeça Na cabeça Na cabeça Na cabeça Na cabeça Filha da mãe E o filho da mãe Pega e ainda fica raspando A mãozinha em mim Vai raspar a mão no satanás Diabo Aí, vai, vai, vai Aqui, bateu o coco Bateu o coco Então a gente vai quebrar Tomar a ganha de coco agora, né Vai, vamos ver Vai, 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 vai Quebra, quebra, quebra Pô Oh, mano Esse bicho é chato Persistente, né Beleza Eu já enfrentei coisas mais difíceis Vai, vamos A gente aguenta A gente aguenta Ele vai vir me cuspir Aqueles mosquitinhos da dengue Ô, desgraça Ai, se ele vier atacando Vai ser um pau no cu Toma na cabeça Toma na cabeça Filha da mãe Toma, toma, toma Vocês podem ver Que a minha ira Tá no talo, tá ligado Eu sou Tô muito p10, velho Nossa senhora O Kratos tá Fodelão demais Na boa Eu amei o efeito Da espada dele, cara Amei Nas lâminas do caos Vem Vem Vamos dar um abraço Vamos dar um abraço Nossa senhora Quebrou 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 O ossinho Agora essa mão De pedreiro Vai vir de novo em mim Puta que pariu Os caras Estão me esmagando A parede Tá errado isso, cara Tá muito errado isso Acabou a demo Galera Nossa, mano Cara Eu não tenho o que dizer Sobre o God of War Assim, cara Tá muito foda Pra quem é fã Do God of War Vai pagar um pau Entendeu Pra quem Ama o Kratos Ama o Toda a brutalidade Sangue do jogo Nossa, cara Pelo que eu vi Se o jogo Final For igual a demo Tiver o mesmo nível Que a demo Vai ser extremamente divertido Todo fã de Rekker Vai curtir Ok E minhas impressões São ótimas quanto jogo Eu vou comprar Esse jogo aí Na pré-venda Pra estar trazendo Aqui pra vocês Eu vou trazer O jogo completo E vou trazer ele Rapidão, cara Não quero nem saber Eu vou zerar E na medida que eu For zerando Eu vou botando aqui Firmeza? Então eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo Foi um vídeo mais longo Eu sei Mas é a demo Então eu tive que trazer Inteiro pra vocês E não se esqueçam aí De dar um like De dar um favorito De comentar Porque isso é muito importante Galera Mostra esse seu vídeo Pra todo mundo Entendeu? Pra todo mundo conhecer E ver como é que tá Agora o Foracente Ver se vale a pena comprar Ok? E é isso Um forte abraço Tudo de bom Sempre galera E fui! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri